Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos conhecer um pouco da história do cantor Sebastião Monteiro, ex-forró real. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, eu gostaria que vocês assistissem essa história até o final, porque no final dela tem uma surpresa pra vocês envolvendo o cantor Sebastião Monteiro. Mas enfim, vamos ver um pouco da história dele. Sebastião Conceição Nascimento, popularmente conhecido como Sebastião Monteiro, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1982, na cidade de Maraú, Bahia, filho de seu Irênio e de Dona Maria. Sebastião vem de um pai bem-sucedido financeiramente, porém passou por muitas dificuldades na infância. Com apenas 4 anos de idade, seus pais se separaram e ele passou a morar com sua mãe, onde na época ela teve que cuidar de 11 filhos. E para sobreviver, ele teve que começar a trabalhar ainda criança para ajudar a suprir com as necessidades dentro de casa. E como passou sua infância na roça, ele trabalhava na lavoura. E na região que ele morava, o principal fonte de renda é o cacau. E lá, ele trabalhava na limpeza das plantações e também na colheita, ou seja, fazia de tudo. E também trabalhava nas plantações de banana e de fazer farinha de mandioca, início muito sofrido em sua vida. Porém, diante de tantos esforços, as dificuldades ainda eram frequentes dentro de casa, pois o dinheiro que ganhava não dava para comprar toda a alimentação. E para não passar fome, às vezes ele tinha que pescar ou caçar para se alimentar. Uma infância muito sofrida que sem sombras de dúvidas serviu de aprendizado em sua vida. Em um trecho para o canal Emerson Easley, ele fala que, entre aspas, tinha uma infância muito dura. E ainda passando por todas as coisas, ele conseguiu estudar e concluiu o ensino médio. E justamente nessa época que a música entrou em sua vida. Suas maiores referências eram Sandy Júnior, Leandro Leonardo, Sérgio Reis e outros nomes da música baiana como Rony Yarley e seu primo chamado Beneschô. E uma grande curiosidade é que quando o mesmo tinha em torno de seus 13 a 14 anos de idade, chegava no meio da roça e começava a cantar. E as pessoas começaram a lhe chamar de louco. Posteriormente, sua irmã estava precisando de uma pessoa para cuidar de sua filha. E Sebastian passa a morar com ela. E justamente lá que a música começou a se concretizar. Morando com ela, Sebastian foi campeão de um show de caloros promovido pelos cantores Rony e Sassá, que eram bastante conhecidos na região naquela época. Naquele momento, ele despertou um interesse muito grande em cantar profissionalmente. Porém, para isso acontecer, ele tinha que sair da roça e procurar uma cidade grande. Até que sua tia, que morava em São Paulo, precisava de alguém para cuidar de seus filhos enquanto ela iria trabalhar. E mais uma vez, ele se mudou. E dessa vez para a capital paulista, onde seu maior objetivo era crescer artisticamente falando. Durante a semana, ele ficava cuidando de seus primos e nos sinais, ele iria para os karaokê cantar. E uma certa vez, ele foi cantar em um restaurante e o dono gostou tanto de sua voz e falou que ele não iria mais comprar ficha, e sim cantar lá todos os sinais de semana. Até que através do restaurante, ele entrou na banda chamada Revolução do Forró, onde ele passou a ganhar 600 reais por mês. E como a banda era de São Paulo e Fortaleza, era o berço do forró, o dono resolveu mudar a sede para lá. Porém, a banda não foi bem sucedida e o dono precisou vender todos os instrumentos. E nessa época, ele passou uma das piores fases de sua vida, pois sem dinheiro, ficou cerca de dois anos sem se comunicar com sua família. Sua vida veio mudar quando o Romy Mata, na época, cantando no forró estourado, ouviu a música Sexo, que era sua composição, e entrou em contato para gravar juntos. E no dia da gravação, a família Bill viu ele cantando e resolveu lhe convidar para ele fazer parte do forró real. E lá, ele ficou cerca de dez anos, fazendo sucesso com inúmeras músicas. Até que em dezembro de 2021, ele resolveu sair da banda e seguir carreira solo. entenderem tudo, tá? Esse vídeo aqui é sobre a minha saída, o meu desligamento com a família, com o forró real que eu tenho como família. Acho que ele vai pegar muita gente de surpresa. Quem é mais próximo? Acho que já sabe já da minha decisão. Foi uma decisão tomada por mim, por mim mesmo. Não teve nenhum tipo de briga, não teve aqui, principalmente com o Manu, Fernandinho e o Eric aqui, que a gente sempre teve uma ligação muito forte, um carinho muito grande. Toda a galera da banda em si, a gente sempre teve amor um pelo outro. E a decisão que eu tomei foi devido a ter um sonho, foi devido ao meu sonho de seguir uma carreira solo, de ter sempre isso na minha cabeça. e eu não posso, como eu estava comentando com a família, eu não posso esperar eu ficar velho para tomar essa decisão. Eu tenho que correr atrás, tenho que ir em busca do meu sonho, já que é isso que eu quero. Eu sei que às vezes a gente tem o preço a pagar por isso, mas eu não tenho medo de nada, não tenho medo dos desafios. Eu estou aqui é para batalhar mesmo e vou agarrar com unhas e dentes a chance que eu tenho de seguir a minha carreira solo. e conto com vocês, conto com todos os amigos, conto com os fãs do Faol Real, que gostam do trabalho do Sebastião também. Quero ser muito grato à família Bill, Rogério, Dona Francina, a Orangel, a Rose, a Nildinha, a Rosângela, toda a família Bill em si, pela oportunidade, principalmente o Rogério Bill, que foi a primeira pessoa que chegou em mim e falou assim, vou levar você para o Faol Real e abriu as portas assim, não só da banda, mas da casa dele, da família todinha. E aqui eu estou há 10 anos, já vai fazer 11 anos, mas quero com muita tristeza aqui, é uma parte tristeza e outra parte também, muita emoção, muita felicidade por ter a chance de estar seguindo a minha carreira, realizando o meu sonho. Então, eu quero dizer para todos que, mais uma vez, que foi decisão minha, me desligar da banda para poder seguir com o meu sonho, que é cantar sozinho. Quero aqui agradecer muito a Manu, o Fernando, que está aqui já há muito tempo e me abraçou assim, de uma forma tão gigantesca assim. Até hoje, a gente nem nunca falou um para o outro, se um é feito, se outro é bonito, né? Nem pensei, negado a chanar e feio, e hoje é bonito, né? Pois é, e graças a Deus, a única coisa que ele fez aqui foi me apoiar, foi me ajudar, me ensinar como funciona, como ganhar o papel. E graças a Deus, eu aprendi muito. É algo para mim, foi um aprendizado muito gigantesco, o Eric aqui, eu aprendi muito com esse cara, que foi lá no primeiro dia, foi lá no quarto, falou assim, cara, eu lembro muito bem, quais as músicas que você vai cantar, bora passar aqui, vai dar tudo certo. Eu lembro que eu estava nervoso demais, falou, não, fique tranquilo, vai dar certo, só cante o que você sabe aí, está pronto. Quero agradecer, meu amor, você, viu? Quero dizer, que as nossas agendas que vão se desligar, a agenda deles não vai ser mais a minha, a minha não vai ser mais a deles, mas a irmandade aqui, a parceria, o amor, vai continuar sendo o mesmo. E eu vou deixar, a partir de hoje aqui, a bola com quem já vinha comandando, sempre comandou, o Fernando, a Manu, que quando eu entrei, já tinha uma história aqui dentro, e o Eric também, que já está aqui há quase uns 15 anos já também. Eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado por cada oportunidade, por cada conselho, né, que me deram. Quero dizer que sou muito grato a cada coisa que eu aprendi aqui dentro, entendeu? Você já chegou para mim, olha, é assim, é assim, é assado, né? Às vezes, quando eu errava, você dizia que eu errava, e eu tinha que aprender que isso era bom para mim, entendeu? Que eu tinha que me ligar, que eu tinha que prestar atenção, e isso foi tudo um aprendizado, você viu como, como escola para mim, eu me sinto, eu estou preparado para seguir a minha carreira. Depois dessa banda, eu me sinto preparado, né? Eu não sei o que Deus tem para mim pela frente, eu costumo dizer que, talvez o que tenha para o Fó Real, que eu desejo muito sucesso, né, para vocês, desejo muito sucesso, se pode ter certeza, que, ah, se o Fó Real der uma explosão gigantesca, no Brasil inteiro, falar assim, ah, Sebastião deve estar triste, ou arrependido, não, pode ter certeza, que eu não vou estar triste, eu vou estar muito feliz, pela realização de vocês, porque é uma coisa, eu já botei na minha cabeça, possa ser que o que tem para o Fó Real, não é para mim, e o que tem para mim, não está dentro do Fó Real, tá entendendo? Então, eu quero, eu quero buscar outros horizontes, quero tirar a bunda do sofá, quero correr atrás, quero lutar pelos meus sonhos, e é isso que eu vou fazer, e sempre torcendo por vocês. Para quando chegar aos 50 horas, não ter... Justamente, quando chegar aos 50, eu não acabar a minha mente, com aquela coisa de, ah, eu não tentei, eu não tentei, eu não tentei, entendeu? E, por mais que não, que não dê certo, isso aí não vai comer a minha mente, né, quando eu estiver mais, mais velho, fica à vontade para vocês falarem qualquer coisa. É isso aí, você sabe que você foi, vai ser sempre um irmão nosso, sempre vai ser parceiro, né, ou fora do Real, dentro do Real, fora do Real, o que eu tenho de te dizer é, te desejar boa sorte, muito felicidade, que Deus te abençoe, assim como a gente pede para todos nós, bom projeto, viu? Obrigado, Deus está no comando sempre. Vou estar sempre aqui na torcida também. Amém, isso aí já deu tudo certo. E vibrando com cada conquista. Com certeza, nós todos. É isso aí. que eu peço a gente para falar que a gente, eu, você já, já, tinha de te dar para ele, que não, não queria despedida, porque a gente se acostumou com as pessoas, as pessoas do bem como ele, é o que eu sempre digo para ele, os camarim falam para ele, sempre, quando a gente se fala por telefone. Não merece um mundo, é uma pessoa muito espressada, é um cara do bem, é um cara que corre atrás, e é isso aí. E boa sorte, que Deus continue te abençoando. Você merece demais. E é como você falou, não vai ser fácil o começo, porque não é para ninguém, nunca foi, mas você também só vai saber se você arriscar. Mas quero te dizer que já deu tudo certo, porque Deus está no controle, e a gente está aqui na torcida. Obrigado. O fechador foi. Agora, meu negro, eu acho que em nome do forró real, a gente só tem a agradecer, esses dez anos que você nos deu aí, desse seu empenho, e eu acho que assim como Deus nos ajudou até aqui, ele vai com você, vai ajudar você, e vai na fé, eu acredito que o que depender, cada um aqui do forró real, e do forró real, pode contar com cada um de nós aqui, tá beleza? Obrigado, meu irmão. Vai na fé, vai com Deus. Seguidores do real, continue seguindo, continue aí, compartilhando, porque aqui é sucesso. Obrigado, gente. É isso aí. Está explicado tudo. Tá bom? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Estamos ajudando com os dois amigos, e vamos para frente, com Deus no coração, pessoal, Ele sabe de todas as coisas. E é isso aí. Obrigado. Foi de bola. Beijão. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. E em carreira solo, ele já lançou seu primeiro EP promocional. Apagar a luz, essa cidade nunca lhe. Seta, seta, vai. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história, de Sebastião Monteiro, fiquei muito feliz, em trazer essa história aqui para vocês no canal, mais feliz ainda, porque para vocês que não sabem, Sebastião Monteiro, ele é da mesma região que eu, nós somos do interior da Bahia, da mesma cidade, do mesmo lugarzinho, tipo, morava na, no interior de Marau, no povoado chamado Pará, ele morava no Empata Viagem, então a gente somos, digamos que vizinhos, crescemos praticamente juntos. recentemente ele foi lá no podcast do Arlindo Orlando, e ainda falou que curtia o nosso canal, depois que ele foi lá no podcast, a gente criou um certo laço ali de amizade, nós conversamos, digamos que diariamente, eu fico muito feliz, pelo sucesso que ele vem conquistando cada dia, mas eu vou mostrar um treininho do podcast, que ele foi lá no Arlindo Orlando, e falou o nosso nome. Do Frank Aguiar, Francis Lopes, Robério, do São Paulo, São Paulo, era aquela galera pesado demais, era Cristiano Neves, era uma galera, e aí era só teclado, o teclado tipo está hoje o piseiro. Mandar um abraço para o Emerson Wisley, que é de São Paulo, Baiano, Baiano de São Paulo, está acompanhando aí. Ele está vencendo, eu assisto ele também, viu Emerson, eu assisto você, vejo lá o seu estúdio, você contando como começou, com seu celularzinho, eu vi essa história dele aí, é mais um guerreiro que está vencendo na vida aí, meu irmão, gente boa, obrigado pelo carinho, tá beleza, e somos baianos, né pô, é nóis, parabéns aí canal, eu que sou fã de fofoca demais, eu gosto de saber, sou curioso, para ficar bem informado, é lá, para ficar bem informado, eu sempre me ligo nele aí. Pois é rapaziada, muito feliz em saber que Sebastião também, ele curte o nosso trabalho, eu fico feliz demais pelo sucesso dele, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por nos assistir até aqui, espero vocês no próximo, e deixe aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo, porque o seu comentário é super importante, um abraço e até qualquer momento.